Prontos? Bom, galera, sejam bem-vindos ao último episódio da campanha da Aqua. Então, sem mais delongas, vamos visitar aqui a Torre Misteriosa e vamos devolver o Mickey para o Ian City, porque o Mickey estava todo ferrado, voando no espaço, estava uma beleza, tá ligado? Então, vamos lá! Não lembrava que a gente visitava esse lugar com todos os personagens, achava que tinha personagens que a gente não visitava. Mas sim, são todos. Inclusive, sim, preciso de Far Surge para ontem. Nossa, que delícia poder matar os inimigos mais facilmente. Parece que é só nos últimos mundos lá do canto que fica mais difícil, porque parece que volta aqui para o meio do mapa, tá ligado? Parece que os bichos ficam fáceis de novo. Que coisa agradável, viu? Nossa, que massacre luxuoso. Ah, que porra. Peguei até um pisaga aqui, o de brinde. Se bem que a gente upou tanto na última parte, em relação às coisas, que deve ser por isso também. Peguei até um magnéiazinho maroto. Eu acho que eu mando pelo menos um magnéia. Oh, o Strange Increased, mano. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o magnéia aqui. O magnéia é novo, e a gente precisa disso para facilitar nosso trampo. Talvez eu troque isso aqui por dois coragas. Eu vou ver quando chegar ali em cima, que acho que tem um shopping lá. Ou no próximo mundo. Mega Lizir, caralho. Dá para vender isso aqui por um preço bom, mano. Vamos pegar o mapa aqui. Não sei para quê, mas de novo. Mega Magic Rasp. Ah, eu achei que era mapa. Segunda vez que eu acho que é mapa, vocês veem? Olha só. Enfim. As estrelas me trouxeram péssimas notícias. A estrela do Mestre Aracus parou de brilhar. Significa que ele foi morto. É. É o momento da luta contra o Terra, que ele morre. Quem foi responsável? Quem foi responsável? Mestre Xehanort. E o Terra. Não! Nossa! É. Espero que você seja certo sobre o seu amigo. Tem algumas coisas que nem as estrelas me contam. Onde eu posso encontrar o Terra? O coração de Terra está o levando para o cemitério das Keyblades. Tudo bem. Eu tenho que ir atrás dele. E ver se é verdade. Se cuida. Uma maldona de G4. Que cena bonita e agradável para os olhos. Enfim. Aí agora. Chegamos. Na última fase. Falei. Era só essa cutscene. A gente já está liberado para ir para o próximo mundo e os últimos chefes. É rapidinho. Por favor, se cuide. Eu encontrei uma maneira de tirar vocês disso. Fizemos um delinque com o Donald, com o Pateta, com o Mickey. Não, porque o Mickey está desmaiado. Tudo bem. Vamos lá, galera. Eu já vou chegar preparado lá. Preciso chegar preparado. Então, é exatamente por isso que eu vou fazer uma paradinha aqui em cima em Reinald Garden. Só para comprar umas coisas. Para eu já chegar lá e upar tudo, tá ligado? Vem aqui para a Castle Town. Vamos ver se já tem Curaga disponível. Tem. Tem Curaga disponível. Então, eu vou comprar... Ih, cara. Só dá para comprar uma. Tem que vender primeiro. Fire Surge. Barrel Surge pode vender. Poison Edge também. Fire Strike também. Confusion Strike também. Fira. Faço questão de Air Combo Plus, não. Então, o Firaga pode vender, porque eu já tenho Once More. Lizaga também. Também já tenho Second Chance. Tandarga também. Curi pode vender. Cura também. Mind Shield também. Faço questão. Magnera também. Magnega talvez eu use aqui no último mundo um pouco. Nossa, eu não peio Leaf Bracer, cara. Eu não peio Leaf Bracer. Olha o tanto de dinheiro que dá se eu vender o Raging Storm. Mas é claro que eu não ia vender uma coisa dessa. Por tal de contas, é uma magia tão rara que... Opa! Carai, foi sem querer, mano. Brincadeiras à parte, como a gente já vai zerar o jogo, eu não vou precisar disso. Então, por isso que eu vendi. E eu já tenho um save com tudo, então, tipo, pra mim não tem problema não. Então, vambora. Só quero ver quanto dinheiro eu farmo. Mano, a gente tá com 15k, velho. 15k dá pra comprar um carro, velho. Eu compro um carro e vai de carro pra lá. Tá o Xeranort, mano. Cadê Fire Surge de novo? Acho que é mais um ou mais dois que eu pego. Beleza. Pegar uns Fire Surge aqui. Mag Mega. O Curaga eu vou deixar aqui. Esse aqui eu vou trocar por mais um Curaga. Beleza. Acho que estamos prontos, crianças. Estamos prontos. E tem mais um Fire Surge que tá guardado aqui. Tá, tá perfeito. Tá perfeito. O carro voa? Voa. O do Harry Potter voa. Voxa. Voa pra caralho ainda. Bom. Vamos embora, então, aqui para o cemitério das Keyblades. Para fazermos nossa última jornada. Os últimos chefes da Aqua são meio chatos, mas... Nada de arrancar os cabelos, não. Não tem muito segredo. Sem contar que no último dos últimos bosses a gente vai ter uma ajudinha. Ponto exemplo. Ah, vai mostrar o Mickey de novo. Mostra a cratera do Mickey. Mostra a cratera do Mickey. Mostra a cratera do Mickey. E aí, mostrou a cratera. Tô feliz. Estou feliz. Todos começam quase na mesma forma, né? Os três de nós sempre serão um. Nós três sempre seremos um. Continua pensando assim, Aqua. Mostra a cratera do Mickey. Não, velho. A cratera do chão. Não é a cratera dele, caralho. Porra. Vocês não prestam. Vocês não prestam mesmo. Cemitério. The Lasky Blades. Ui. Ok. Ok. Vamos então. Vamos explorar a porra toda. Mega potion, mega potion, mega potion. Ah, eu não expliquei, mas... Acho que teve um certo ponto que a gente viu em algum lugar do mapa. Lembram das silhuetas do Kingdom Hearts 2? Que você lutava contra um chefe secreto da organização? Tem uma parada parecida aqui. Em alguns lugares vão ter uns negócios que parecem aqueles ícones de silhuetas lá de boss secretos. Só que não são chefes secretos. São desafios que você tem que fazer contra certos adversos. Tipo, vocês lembram aquele gordão que a gente tem que sempre bater pela frente? Tem um desafio que você tem que esvaziar ele dentro do tempo, tá ligado? Eu não cheguei a mostrar isso, mas tem uns desafios assim também. Tem muita coisa bônus nesse jogo aqui. Muita coisa. Pra mim é um... Foi um dos... Não, na verdade a gente foi o maior jogo, ou o jogo mais demorado pra platinar de todos os Kingdom Hearts. Até o momento. E ficou meio cansativo, porque você tem que fazer a mesma coisa com três personagens, aí sim, fode sem pedir bis, né, mano? Aqui, ó, tá vendo? Parece que os inimigos são bem mais fáceis aqui, velho. Eles morrem bem mais fácil, tá ligado? Tipo, mano, e olha que uns parceiros não tão limpados totalmente. Tem dois aí que tão ruim, velho. Olha lá, ó. Nossa, lá na Terra do Nunca, velho. Tava foda pra mim, mano. Aqui, ó. Cada tornado que a gente entra, eles têm um efeito colateral. Aqui, ó, eles ficam mais lentos. É um GG, mano. Os parceiros já tão limpados. Nossa, que massacre da fodelança fudida. Vou dar uma chance pra vocês, vamos lá. Demoraram demais. Fala pra vocês, abraço. Fica mais. E tchau. Nossa, esqueci do Aerora. Cadê? Deixa eu botar o Aerora aqui, que tá com o Leaf Bracer. Tinha até esquecido. Eu vou precisar do Leaf Bracer na última batalha. Vocês podem ter certeza absurda disso. Estou assassinando a galera aqui. Acho que aqui os inimigos são mais rápidos. Por isso que eu tava com tanta dificuldade pra pegar eles. Magnético. Junca todo mundo aí, que vai ser delícia. Beleza. Level 3 dos Farsurges. Magavilha. Vai ser uma Aerora só pra ele correr aqui. Aumentamos a defesa. Já demos mais um level up maroto. Meu Deus. Ah, não. Esqueci que essas aqui tem que chupar, velho. Caralho. Vamos no Farsurge, velho. Na espada do Beyblade aqui. Pronto. Aerora level 2. Falta mais um. Eu quero ver como que vai ser esse mundo no Hearth 3. Ah, gente. Detalhe. A partir de hoje... Não entro mais no YouTube, tá bom? Só pra ver vídeos que eu já sei que vão estar lá. Mas eu não vou mais entrar pra ficar vendo a inscrição nem nada do tipo, não. Porque como vocês devem saber hoje... O dia que eu estou gravando hoje vai ser dia 26 do 1, tá ligado? E hoje é o dia que lança o King no Hearth 3 no Japão. Ou seja, já lançou. Já lançou. A galera já está jogando a doidada. Como eu ia dizendo? Já lançou. A galera já está jogando a doidada esse jogo. Então... Spoilers estão dispostos a vazarem e vão vazar, tá ligado? Até porque não é mais spoiler vazado. O jogo já lançou, então tipo, beleza. Vai ter spoiler no YouTube. Então eu não vou mais olhar. Eu não vou mais olhar o YouTube. Eu quero evitar o máximo possível disso. Mano, eu dei esses bichos rápido. É puta merda, bicho chato. Vai se foder, mano. Nossa, olha o Ghost Driver, mano. Esse aqui vocês não viram ainda, né? Esse vocês não tinham visto, né? Esse aqui é GG, mano. Esse aqui é delícia. Ó, Xablau. Esse vem aqui, ó. Xablau, Xablau, Xablau. Xablau, 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 Xablau. Só na Xablau lá, velho. Papum. Esse negócio é bacana de ver, mas não é muito forte não. Então eu não curto muito usar esse aqui. Ai, caralho. Não entendi porque eu estava tendo tanta dificuldade assim nessas porras, velho. Porque os bichos eram tudo rápido. Eu sentia muito ocado disso. Beleza. Magnévia, level 4. Agora segura o bicho. Segura o bicho. Segura o bicho. Segura o bicho. Segura. É, isso. Isso que o Zero falou é isso. Sem spoilers até o lançamento do jogo. Porque eu vou jogar na estreia. E eu quero ter a melhor experiência possível. Por gentileza, tá? Sem essa portaria. Maravilha. Deixa eu ver o que falta. Ah, beleza. O Herói já está no máximo. Está tudo no máximo. E a gente já pode ir para a batalha final. Então... Curaga, curaga, curaga. Beleza. Agora já vamos se preparando aí porque o bicho vai pegar. Você deve estar se perguntando por que eu estou vindo para cá, né? Porque eu não quero entrar mais num furacão, Katrina. Perdi tempo, mano. Estou tentando escapar dessa bosta. Não quero mais vir para cá. E ela é muito lenta, tipo, para fugir assim, mano. É uma bosta. Você não consegue. Ela é lenta para, tipo, ruxar, tá ligado? O vento, o terra, ele tem o Double Dash, que é bom. O vento, ele tem o Super Glide. Ela não tem nada. Ela vai só nas piruetas. Tudo bem. Pelo menos dá para... Só vai dar para upar mais um pouco aqui. Entrar no chefe com um nível super bom. Vou usar essa Blade Shard aqui. Para usar exatamente... Ah, não tem mais Magnetic. Verdade. Vamos fazer isso. Deixa eu falar. Nossa, ele ainda conseguiu me atacar com essa velocidade. Eu sou ruim demais, mano. Prefiro gigantes. Gigantes são mais passos. Chegando na batalha final, dando estrelinho. Oxe, velho. Seria que a gente é doido. Chega assim, ó. Olhar para o Zerranort e ficar fazendo isso aqui, ó. Para ele. Deixa eu ver se essas porra vão querer me pegar. E vão me pegar. Puta que me pariu. Ah, pelo menos são gigantes. Menos mal. É, pelo menos aqui vai dar para upar de novo. Porque vai um bom que é bastante inimigo aqui. E eu já... Eu acho que eu já não pego mais nenhum tornado, por exemplo, Katrina. Então... Nossa, que caralho foi esse? Mariu. Mano, para, velho. A gente fica pulando com nenhum monte de gazela preta, velho. Ah, não. Vou ter que cheitar. Vou ter que fazer merda por aqui. Porque sim. Porque bacon. Aí, pronto. Topamos. Magic in crystal, defense in crystal. Já era. Nossa, a bicha foi lá para casa no caralho. Isso, assim mesmo. Você vem aqui, ó. Faz essa merda aqui. Tem um rabo. Espera aí, minha gente. Espera aí. Que coisa que está broca aqui. Quero chegar na batalha final, mas está difícil. Esse bicho parece que não me deixa. Não quer que eu vá. Não quer que eu me foda aqui. Se desse para escapar dessas batalhas, beleza. Mas não dá. Esse é o problema. Sempre ou se fodeu. É, ô botina do caralho. Tá, vamos tentar ir agora para o lugar certo. Nossa, tem um tornado do meu lado. Assim é um pouquinho mais rápido, né? Mas adiantou. Beleza. Agora a gente chega na batalha final como, velho? Só nas piruetonas. Só nas porra loucagem aqui, viado. Voltando, galera, então. Partiu. Bom, as cutscenes a gente já viu. Então eu vou pular, tá? Essa aqui a gente também já viu. Então eu vou pular também. Essa aqui a gente também já viu. E a gente sabe que tem uma treta entre ela e o Braggy. Como a gente já viu na cutscene anterior. Então, pulando também. Nossa, olha a música. Que da hora, velho. Música da organização, mano. Eu não lembrava disso. Ó, aqui, velho. Esse cara continua sendo um filho da puta mesmo depois de Caolho, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar para zoar aqui. Opa, vai fazer isso? Eu também sei atirar, sabia? Também sei atirar, só que eu tiro bolha. Tiro bolha de Lobo e Esponga. Pegue minhas bolhas. Pegue minhas bolhas, gente. Caralho. Mano, os chefes finais aqui, velho. Se eu fizer esse esquema, mano. Não dá nem para o cheiro, velho. Nossa, a música ficou intensa. Foda, velho. Ai, caralho. Meu cu, fazendo bico. Nossa senhora, pouca bala, mano. Munição infinita? Está usando o cheat, caralho. Nossa. Beleza. Vou deixar o seu outro olho também zoado aí para você ver. Pera. Max. Max, 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 Max. Pô, essa música é mais da hora que a música da batalha final definitiva, né, velho. Tira no próprio pé, velho. Não dá para você lutar contra esse bosta aí, velho. Esse cara é lixo, caralho. Não que esse cara é lixo porque ele é muito chato, tá? Não, porque ele é ruim. Ele é bom. Olha, tem mais Keyblade lá atrás, tem mais PNG ali, ó. Dá para ver lá? Quer mais bolha? Pega mais bolha, então, vai. Quer mais bolha? Você está gostando disso. Sei que você gosta, então comece essa merda. Ah, caralho. Eita porra. Usou demais ele. Ele vai se pingar de mim daqui a pouco. Nossa, ele não vai parar com essa merda, né? Deixa ele descer que eu já pego ele de jeito aqui, ó. Desceu. Até que você tinha que ter esperado mais um dia. Peguei. Nossa senhora. Purei, caralho. Minha pica, mano. Ele está com a pistola do Halo? Parece, né, velho? Parece, mano. Mas, enfim. Foi pro saco. Então, essa cutscene, a gente já viu, mas eu não sei se pode pular, porque talvez tenham mais coisas no final e eu não quero perder, então essa eu vou deixar. Mas isso aí a gente já viu, ó. Vai acontecer o plot twist lá, que a Aqua vai tomar uma cacetada nas costas. Ah, é. Ainda bem que eu não pulei mesmo. É, ainda bem que a gente não pulou. Toda aquela parte que a gente viu com o Ventus, a gente não vê com ela, porque ela desmaia na hora. Então, o Miki está aí pra ajudar a gente, dá um helpzinho. Olha o que vai acontecer. Olha o que acontece. 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 Toda aquela batalha do Ventus contra o Vanitas estava acontecendo dentro dele. Mas olha. O que aconteceu por fora. Olha isso. Hã? Xiii, Maria. Quase faleceu. Esse não é o Van. É, rapaz. Seu coração se tornou uma parte do meu agora. Essa X-Blade vai abrir a porta. Uma que leva a todos os mundos. Então, os guerreiros de Keyblade-bearing vão flogar aqui, de cada e cada um deles. Para lutar pela luz dentro do Reino dos Reinos. Vai ter uma Segunda Guerra Mundial. E, como a legenda diz, a guerra de Keyblade-bearing vai começar. O cara é bonito, hein? O cara é bonito, hein? Diga o Van o seu coração. Devolva o coração para o Van. É, mano. Tá lá. Último boss, velho. Ventus, mano. Ventus barra Vanitas, né? Ele vai ter aquela mesma chatice que o Vanitas tem, só que ao mesmo tempo vai... Aqui, ó. Fire Surge na véia. Fire Surge eternamente na véia. Quando ele entrar no chão, ó. Só vai nas piruetas mutantes aqui. E é arrombado. Tá puto? Nossa, ele não vai nem deixar pra se parar. Esse maldito do caralho. Eita, porra. Que isso? O cara parou, velho. Travou na mente. Oxe, what the fuck? Nossa, o Ghost Drive, mano. Eu tô tão corno quanto ele, ó. Sabe que legal? Nossa senhora, mano do céu. Essa aqui é uma suruba de ataque de tudo, velho. Ah lá, mano. Ó, você não entende nada, velho. Você não entende porra nenhuma aqui. Pelo menos o fato do making attack já me auxilia um pouco. Ghost Drive, peguei. Peguei, mano. Nossa, não peguei por pouco. Oxe, onde você foi, velho? Tudo bem aí? Ah, tá. Ah, vai se fuder você, velho. Onde você é o rabo? É, mano. O bicho aqui ele não para. Essa luta é treta se você não usa esse truque aqui. Ah, é? Vamos ver. Opa. Boa, 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 boa. Obrigado, Miki. Por me proporcionar essa chance maravilhosa de dar um cacete nesse trouxa aí. Nossa senhora. Meu Deus. Buraga. Tem na hora. Falta um. Falta uma barra de HP, velho. Uma barra de HP ele falece. Nossa, e pra mim também, né? Pra mim faltou um HP. Se uma barra tava bom, mas não, é uma. Nossa, uma segunda chance de não ser mais aqui sem isso aqui, velho. Bora, então, caralho. Bora, morre. Xablau? 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 Xablauzeira, mano. Fire Surge for Life, filhado. Xablau? É, a treta tá feia, velho. A treta tá feia, mano. O que está errado? Já se derrubou? Essa seria a arma ideal do Xerhanort, tá ligado? Exatamente isso que vocês estão vendo. Ben, me dê força. Parece que o seu pedido foi atendido, não é? Pra gastar tanta sua energia. Vixi! Coroi! Meu Cristo, velho. Quebrou a Xblade, maluco? Tá uma porra, velho. Parece que o Shinsung morre, mano. Oh, não! É... É todo o Heiwire! Ah, daí já passou a batalha interna do Ventus contra o Vanitas aí. Partiu, velho. Partiu todo mundo, mano. Vai salvar, vai salvar, vai salvar. Salvou. Pegou! Tá lá, mano. Jim, que dama. Como é que a gente vai pegar um documento no meio da merda que tá lá, mano? Explica isso, produção. Mas enfim. Onde eu estou? Como você imagina. Aqua, você ficou inconsciente. Felizmente, Mickey achou você e o Ventus voando no espaço. E trouxe você para mim para receber o cuidado necessário. Sinto muito, mas não havia sinal do terror. Eu entendo. Vá lá. Ele tá em coma. O coração do garoto está dormindo. Quando vai acordar? Não posso dizer. Quase como se seu coração tivesse saído. Ele voltando pode estar muito bem, é verdade. Se não voltar, ele dormirá assim pelo resto da eternidade. Vou mantê-lo seguro. Até ele acorde. Até que ele acorde. Vou falar o que seu amigo precisa agora. Não é só produção. Ele precisa que você acredite. E o coração do Ventus está na balança. Ele dorme num lugar entre a luz e as trevas. Pode provocar os olhos. O que significa que ele estará procurando para um amigo que acredita nele. Para mostrar o caminho para a casa. Enquanto você amá-lo. O vento poderá achá-lo quando ele acordar. Ele poderá encontrar esse amor aonde ele pertence. Reino da luz. Não se preocupe, Aqua. Eu acredito em Ben também. Deus, ele foi um amigo tão bom para mim quanto qualquer outro. E se você me acredite em ele com todos os nossos corpos, ele terá dois luzes para seguir, em vez de um. Três luzes. Terra. Mas Terra está desaparecida. Talvez por bem. Eu acho que eu sei como encontrá-lo. É, rapaz. E acabou. Acabou, meus queridos. Acabou. Mas não acabou. Acabou as campanhas principais. Agora faltam os finais secretos. Aí você deve estar se perguntando. Nossa, mas cheio de ponta solta, né? Pois é. Vai ter que ser resolvido nos finais secretos. Como que ela vai achar o Terra? O que vai acontecer com o vento? Não sei o quê. Aí vocês já vão precisar ver no próximo capítulo dessa novela. Só digo isso. Mas o bagulho promete. Mas os finais secretos, tipo, chefes secretos, os finais, assim, são bem rápidos, né? Ainda mais pelo fato de que eu vou jogar... Como é que você fala? Eu vou jogar com save, meu, pronto. Porque, assim, os critérios para você liberar as campanhas, a campanha ultra secreta e o final secreto, Tipo... É que, assim, são dois finais secretos. Vou chamar de dois, assim. Um final secreto tem um chefe e tem uma conclusão. O outro secreto tem um pouco de um mundo que não apareceu em nenhum desses mundos aí. Mais um chefe e aí a conclusão definitiva. Tá ligado? E pra você liberar isso, você precisa atender vários critérios, tá ligado? Terminar todos os minigames, fazer isso, fazer aquilo, pegar todos os documentos do Zerranort, Matar chefe secreto, enfim, é um porre. É um porre. Mas, felizmente, quando eu platinei, eu deixei os saves todos salvos lá. Então, a gente pode jogar de lá. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo, vai ser bem útil. Sabe por quê? Porque a gente vai tomar OP pra caralho, mano. A gente vai tomar OP pra caralho, não vai sobrar pra ninguém lá, velho. Vocês vão ver, mano. Não vai ter nem dor de cabeça com os chefs. É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje. Só pra vocês verem... É legal pra vocês verem como OP os personagens ficam, tipo, no nível máximo. Especificamente a Aqua. Porque dá pra vocês entenderem que esse final secreto vai abordar ela, no caso, como protagonista, né? Porque tá todo mundo fodido. Vai abordar mais quem? Tá ligado? Tá ligado? Mas, enfim... Mas, enfim... Hoje dá pra gente encerrar o chave de ouro isso aqui, né? Porque... Porra! Quem tá vendo isso aqui em live, vocês são guerreiros. 5h16 da manhã, rapaz. Rapaz. Ainda bem que amanhã, vulgo hoje, é sábado. E se não, meu amigo. Se não... A gente tava ferrando. Eu acho que essa é a última vez que a gente vai poder ver esses, tipo, esses créditos aí. Não lembro se tem nos finais secretos. Mas se tiver a gente pula, porque não precisa ver de novo, né? E... Quem não? Heart of Birth by Sleep pela última vez. Vamos ver quais foram, no caso, as nossas estatísticas. E vamos ver o que que vai acontecer aí. Mais um troféuzinho pra agulhação aí. Nossa, a água tá com o cabelo meio platinado aqui. Vamos lá. Comando mais usado, Fire Surge, 188 vezes. Inimidos derrotados, 752. Terminamos 41% do jornal. Modo normal. Spellweaver, que foi o comando mais usado, 55 vezes. D-Link mais usado foi o ventos. Praticamente só usei pra me salvar mesmo. E zeramos o jogo em 4 horas e meia. Bem menos tempo do que as outras campanhas, diga-se de passagem. Foi uma hora menos. Nosso primeiro save foi com 50, tá ligado? Deixa eu ver se vai liberar alguma coisa, se eu tiver os 3 saves aqui. Se for liberar, ele vai dar um aviso agora. Vamos ver. É, não libera nada, não. Não libera nada, você tem que fazer um monte de coisa. E aí já volta pra tela de abertura, tá ligado? Mas enfim, meus queridos. Ah, esse 30 archives aqui que eu vou abrir aqui embaixo. Isso aqui basicamente mostra um resumão de tudo que vocês pegaram no jogo. A timeline. Você acompanha aqui a cronologia exatamente na ordem, tá ligado? Aí você vai lendo aqui coisa por coisa. Na ordem certinha da parada. Theater aqui, ó. Dá pra você ver os filmes. Isso aqui é tudo filme secreto. Tudo coisa secreta. Tudo coisa doida. Game stats aqui, ó. Estatísticas do jogo. Tá basicamente juntando as 3 campanhas. Secret reports são os documentos secretos do Zerranort. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que tem o 13 e obviamente tem o 5 que a gente não pegou. São chefes secretos, se eu não estou enganado. Ou alguns que você tem que pegar em algum lugar. É legal que com cada personagem você pega algum documento secreto. Tipo, você não pega todos os documentos com um, todos os documentos com o outro. Não. Não tem isso? Você pega tipo 1, 2 e o 3 com um. Aí com outro personagem 5, 6 e 7. Por aí vai. Esses troféus aqui são troféus dentro do próprio jogo, por exemplo. O Undown. Prova que você terminou a história de um personagem. Então, por aí vai. Tem vários aqui. E os troféus são bem tretas. Eu peguei todos e demoro bastante. Quase 69, vocês viram, né? 66%. Por pouco. Bom, galera, é isso então. A gente se vê na próxima parte, onde veremos aí as paradas secretas. E aguardem porque... A história vai se concluir de uma forma muito... Muito densa, muito chocante. Tá? Eu falo, esse jogo é um dos jogos mais trágicos da humanidade. Então, enfim. Vamos lá. Próxima parte eu vou estar mostrando aí meu memory card pra vocês. E a gente vai estar jogando diretamente de lá. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Tá bom. Tá bom. Tchau.